E aí galera, horta orgânica, não reparem aqui que tá lotado de mato, tá? Infelizmente, tá lotado de mato, correria, corre demais, aí acaba que a gente fica um tanto sem tempo. Daqui é pepino, horta orgânica, tem gente que ainda fica naquela pepino de horta orgânica, é pequenininho, que isso, que o outro. Rapaz, que nem uma abóbora, olha o tamanho, olha o tamanho do pepino aqui. Você que gostou do meu pepino aí, você manda aí um like, deixa um comentário aí. Olha só o tamanho. Nada de agrotóxico, nada, nada aqui, só tem esterco de gado, tá? Usei esterco de gado, terra. Tem também aqui, no meio dessa horta, que eu até tinha feito vídeo, olha lá. Palha de café, tá? Tem também pó de serra, ok? E olha o tamanho do pepino. Olha só o tamanho do pepino, parece uma abóbora. E olha só. Obrigado.